É difícil falar hoje porque é fruto. Isto é um sonho que tornou-se realidade, estar aqui com toda esta gente e boa disposição e conseguirmos dar aqui uma resposta, tirar as pessoas de casa e estarmos aqui a divertir é muito bom, considero que isto é uma mais-valia para estas pessoas, portanto, acima de tudo para eles, para eles uma salva de palmas, mais ou menos, para eles uma salva de palmas. Associação Recreativa Onofre, temos café, bigar e snooker, na compra do café oferecemos o açúcar. Obrigado, minhas senhoras, este foi uma descarrilar, obrigado e as mulheres. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.